As diferentes interpretações do personagem Data em diferentes sé. A série Jornada nas Estrelas apresenta uma vasta gama de personagens marcantes e inesquecíveis. Entre eles, o Android Data se destaca como um dos mais icônicos e amados pelos fãs. Interpretado pelo ator Brent Spinner, Data é um Android altamente avançado, criado pelo Dr. Son e servindo a bordo da USS Enterprise D. Uma das principais características de Data é sua busca pela humanidade, tentando entender e imitar as emoções e comportamentos dos seres humanos. Essa busca é explorada ao longo das sete temporadas de Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, e também em seus filmes derivados, como Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato. Embora o personagem tenha sido criado como parte do elenco principal de A Nova Geração, Data também apareceu em outras séries derivadas de Jornada nas Estrelas. Em Jornada nas Estrelas, Voyager, por exemplo, ele aparece em um episódio em que a tripulação da USS Voyager encontra um Android chamado de Arturis, que alega ter informações sobre uma maneira de trazer a tripulação de volta para casa. Outra série derivada que apresenta uma interpretação diferente de Data é Jornada nas Estrelas, Picard. Nessa série, ambientada vários anos após os eventos de A Nova Geração, Data é visto em flabaques e hologramas, e sua morte é um elemento central da trama. A busca do capitão Jean-Luc Picard para descobrir a verdade sobre a morte de Data e proteger sua filha, Android Soji, é o enredo principal de Picard. Em ambas as séries, Voyager e Picard, Data é interpretado por Brent Spinner, que reprisa seu papel icônico com maestria. Embora as interpretações do personagem em cada série possam ser diferentes, Data permanece um dos personagens mais amados e memoráveis da franquia Jornada nas Estrelas.